Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo novo, onde eu vou fazer o teste da minha coleção de marca-texto da linha Joka Office. Então vai ter tanto a linha Neon, a Tons Pastéis e a Good Vibes. Espero que vocês gostem desse vídeo pessoal. E para quem gosta de assuntos assim como de papelaria, coisas de papelaria, já vai se inscrevendo, deixar seu like, que já me ajuda muito aqui no meu canal, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Segue a vinheta! Bom pessoal, estamos aqui agora para começar o teste dos meus marca-textos, que eu ganhei da minha mãe, da linha Joka Office. Então, esses são da linha Good Vibes e eles são assim, a embalagem. Eles vêm com a embalagem assim, bem bonita. Vêm com essas frases, ó. Faça sua sorte, esse verdinho água. Esse laranja vem com a frase, sonho alto. O cinza, ouse começar, né? É muito bom esse daqui, né? A gente fica às vezes procrastinando as coisas. E é sempre bom a gente ousar, começar, né? A gente nunca vai obter o resultado. Esse aqui, cultivar o bem. Cultive o bem. Cada vez mais, né? As coisas ficando difíceis e a gente tem que cultivar o bem para que as coisas vão amenizando a situação de tanta maldade. Aqui, nesse mundo afora. Aqui, ó. Seja você. E o vermelho. Espalhe amor. Então, vamos ver aqui agora no papel como fica o teste desses marca-textos, pessoal. Vamos testar agora primeiro o vermelho. Então, pessoal, o vermelho ficou assim. Lembrando que eu estou testando esses marca-textos numa folha de ofício. Normal. Então, pessoal, vamos agora testar o verde-água. Ele ficou assim, né? Agora vamos testar o laranja. Laranja, esse aqui. Só em alta. E para quem gosta de conteúdo assim de papelaria, pessoal, já vai deixando o like aí no vídeo para ajudar aqui no canal. Eu agradeço muito, tá bom? Agora o cinza. Vamos ver como fica o cinza. Então, o cinza ficou assim. Agora vamos testar esse roxinho aqui. Eu não sei o nome dessa cor. Parece roxo. Fica assim, ó. Bem clarinho. Então, ficou assim, pessoal. Agora vamos testar o rosa. O rosa eu vou testar ele aqui. Olha, ele é bem clarinho. Então, todos esses da linha Good Vibes ficaram assim, ó. Eu vou colocar cada um posicionado na sua devida cor para vocês analisarem aí. vermelho, verde e água, ok? O roxinho. E o cinza. Então, pessoal, aqui, ó. Como eles ficaram no papel. Cada cá com a sua cor aqui. Então, vamos passar agora para o próximo teste dos marca-textos. Vamos fazer o teste agora da linha Neon Fever. Pronto, pessoal. Estou aqui agora com a linha Neon Fever, que viu essas seis cores. O roxo, a linha Neon. O amarelo, o azul, o verde, o rosa e o laranja. E eu gostei muito, pessoal, dessa embalagem. Achei muito bonito, ó. Tampa transparente. E veio assim, a cor Neon. Agora vamos começar o teste. Vamos testar primeiro o rosa. Aqui assim. O rosa, testado. Agora vamos testar o verde. O verde. Agora, do próximo, vamos testar o laranja. Pronto, pessoal. Agora vamos testar o roxo. Agora vamos testar o amarelo. O amarelo. Agora vamos testar o azul, que é o último da linha. Então, pessoal, eles todos testados ficaram assim. Eu vou colocar eles em determinada posição de cada cor que eles pertencem. Para vocês verem como ficou no papel, tá certo? E depois do teste, eles ficaram assim. Agora vamos passar para a próxima linha de marca-textos, que a gente vai testar aqui no canal, junto com vocês. A linha Pastel Trend, que é aqueles tons pastéis, pessoal. Aqueles que são mais clarinhos. E que ajudam bastante na leitura, para a gente não confundir, não rasurar também o livro. Então, eles são bem clarinhos. Vamos para o próximo teste agora com os pastéis. Pronto, pessoal. Já estou aqui com a linha Tons Pastéis agora para vocês. E esses tons pastéis vieram nessas seis cores, pessoal. A rosa, o azul, amarelo, laranja, lilás e esse verdinho. Então, vamos fazer o teste agora para ver como eles ficam no papel. Vamos começar por esse, pelo rosa. Rosa, fica bem clarinho, olha. Como eles são pastéis, eles ficam nesse tom. Agora vamos testar o verde. E se você está pensando em comprar esses marca-textos, pessoal, ou até sabe quem tem interesse neles, compartilhe o vídeo para que eles vejam se realmente vale a pena tê-los, né? Se eles funcionam bem. Aqui no vídeo a gente vê como eles estão funcionando, né, pessoal? Agora vamos testar o azul. O amarelo. E a embalagem deles são bem bonitas, pessoal. Olha como é bem feito, ó. E aqui nessa parte aqui é como se fosse uma borracha. É algo bem macio. Vamos testar agora o amarelo. Agora vamos testar esse aqui, pão de pele. Bem clarinho, esse laranja. Então, se você gosta de papelaria, assuntos de papelaria e gostou do vídeo, pessoal, deixa o like, tá certo? Se inscreve no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos variados de vários temas, pessoal. Então, agora eu vou colocar os marca-textos aqui próximo a cada referência de tinta, tá bom? Para vocês verem. A ordem correta de cada um. Então, esses foram os marca-textos da linha Joga Office com os pastéis, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como eles ficaram no meu porta-marca-textos que eu tenho. Aí decidi colocar eles organizados em fileirinha, tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Mostrando para vocês a minha coleção de marca-textos da Joga Office. Eles ficaram assim, no meu organizador que eu fiz de marca-textos. Eu mesmo fiz, pessoal. Eu estava pensando em comprar aquele de acrílico, mas eu achei um preço muito alto e resolvi fazer. E ficou assim. E eles ficaram bem organizados, né? Cada um na sua devida posição. Aqui é a coleção Good Vibes. Aqui é a coleção Pastel Trend. E aqui é a Neon Feather. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Já manda para os seus amigos que gostam de materiais de escolar. E até a próxima, no próximo vídeo, certo, pessoal? Valeu!